Olá! Como foram esses últimos dias? Pois é, isolamento social não é nada fácil, principalmente para nós brasileiros. A gente gosta de se abraçar, de se beijar, de se encontrar, mas não tenham dúvida, é necessário. Por isso, antes de mais nada, fique em casa. Aproveite para curtir o nosso Casa Estilo Design, que está no ar, trazendo para vocês matérias muito bacanas, dicas muito interessantes para deixar as nossas casas ainda mais gostosas de ficar. Nesta edição, Adriana Paiva fala sobre um projeto incrível no Inspire-se Eurocutina. Além disso, fizemos uma visita, um giro pela House Max, essa loja que eu adoro, com a Patrícia Segura. Também, o nosso terceiro episódio do É de Casa, com a arquiteta Julieta Moura. Ah, lembrando que todos os nossos anunciantes estão atendendo o Home Office ou por WhatsApp, porque alguns projetos não precisam parar. Então, fique conosco, que as matérias estão imperdíveis. Programa, Casa, Estilo e Design. Oferecimento House Max, móveis de decoração, tudo para deixar sua casa linda. Eurocutina Eletrodomésticos, soluções para sua cozinha gourmet, com qualidade, requinte e bom gosto. Você não precisa ficar de olho na casa do vizinho. A House Max tem tudo para deixar sua casa linda. A House Max, móveis de decoração. Eletrodomésticos, soluções para sua cozinha gourmet, com qualidade, requinte e bom gosto. Voltando na nossa visita à House Max, aqui com a nossa Patrícia Segura. Patrícia, você sabe que eu gostei muito desse ambiente? Gostei. Sabe o que eu pensei? Nossos apartamentos são muito pequenos. As salicas, as salas, né? São salicas, né? E às vezes você fala, caramba, será que eu consigo colocar um móvel bacana? Aqui é tipo, nós temos mais ou menos uns 9 metros quadrados, 3 por 3, no máximo. Isso, no máximo. E olha o que comportou aqui. Um sofá bacana, mesas de centro, poltronas. Quer dizer, a opção pode ser as duas ou pode ser uma só. A mesma. Não é aquela história de sofá de dois e três lugares que não cabe, né? A gente adora um sofazão, um sofá menor, né? Como tá aqui. E poltronas, né? A gente acha que valoriza muito o ambiente. Aqui você tem alguma coisa redonda também, porque ela cria um movimento, né? E também quebra a questão dessa coisa muito linha reta do sofá, né? Pesado, quadradão, com um rack. Aqui já uma coisa mais, estilo mais industrial também. Aliás, esse rack tá bárbaro, né? Com essa estrutura metálica, o tom de madeira, o tom de mel da madeira, eu acho ótimo. E essa brincadeira com o povo. Essa mesa de centro, isso é muito legal, essa combinação. Porque ela, vou receber amigos, ela vira um assento, né? A mais na casa e ela é uma mesa de centro quando eu quero complemento da mesa, né? Isso. É uma proposta realmente pra um apartamento mais enxuto também. Se a gente quiser aumentar isso, pra ele ficar maior, fazemos, né? Que já é uma proposta dessa fábrica que trabalha muito com a parte de linha dos ferros, né? Com o acabamento já, com o puff engatado. Isso é uma tendência também, tá? O rack também já é novo, já é uma novidade da loja. E assim, as pessoas, como você falou dos apartamentos compactos, as pessoas perguntam pra gente, nossa, tô adorando a loja porque você tem móveis pequenos. É isso que eu observo. Aí eu falo, mas eu também tenho os grandes. A ideia é mostrar. Eu quero mostrar esse ambiente, que está em verde, né? Que é novamente bem brincando com as tendências, né? Do verde, dos azuis, né? E esse ambiente é muito legal. Aliás, o sofá já é um sofá... Já de impacto, né? Maior de impacto. Aliás, pra essa linda, né? Com essa mistura de madeira, esse detalhe em madeira. Isso. O tecido é linho? O tecido é um linho, misto com algodão. E ele tem uma trama que a gente não consegue, assim, visualizar, mas bem sutil de um prata também na formação do tecido. Ele tem essa linha de madeira, né? Os pés, que atrás do sofá ele tem o mesmo desenho. Então, ele pra dividir um ambiente seria perfeito. Hoje, com a questão da integração, né? Da gente quebrar a cozinha, integra com a sala, integra com a varanda. A gente veio com essa tendência dos móveis terem a questão, né? De o verso do móvel comportar, ser bonito pra fazer essa parte. Aliás, a maioria dos sofás, principalmente, a gente percebe que tem costas, né? Isso. Antigamente, o sofá se encostava porque atrás dele era perioso e tal. Aí a gente precisava encostar uma paradora, a gente precisava encostar uma peça no sofá table, né? Pra fazer esse acabamento. Hoje, não. A gente já tem propostas de fábrica onde as costas já tem um glamour diferente, já tem um acabamento, uma preocupação pra isso. As poltronas são lindas, mas olha, justamente essa brincadeira, né? Dois e um, a peça, muito legal. Novamente, uma peça que tem design. É isso que a gente comenta, né? Que é bacana da gente encontrar aqui. Você tem sempre peças muito inteligentes, né? Com design e que ela dá aquele toque gostoso pra fechar a decoração, né? Sim, essa já é uma peça que vai pro conceito, já é uma peça realmente assinada, né? Ela tem um acabamento atrás também com um laço, com pintura também, que a gente pode estar editando. Uma peça exclusiva também, né? E a decoração, a gente essa semana tá postando no menta, né? Então, o 3D dos vasos também, que tá em alta agora, né? Os vasos com esse movimento. E acho que ficou um ambiente bem gostoso. Bacana. Se você não conhece ainda, merece conhecer, né? Antes de fechar qualquer coisa, dá uma passadinha aqui, bate um papo com o pessoal. O pessoal consegue trazer, né? Ideias bacanas, interessantes, inteligentes. Orçamento bacana. Isso, a gente quer entender do cliente o que ele precisa pra gente poder atendê-lo, né? Essa é uma diferença que é um atendimento personalizado da loja. É o que a gente se propõe nesse segmento do mobiliário e da decoração, tá bom? House Max, tudo pra deixar a sua casa linda. Linda. Obrigada. 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 Você não precisa ficar de olho na casa do vizinho. A House Max tem tudo para deixar a sua casa linda. House Max. Móveis e decoração. Móveis. É tudo bem, e não so bonha. Móveis. So good! Stacked heel in red Gets me out of bed I'm up, I'm out the door Looking for a little more Cute shoes to wear It's all I need to pay Just a little shoe And my heart is in two There's a new bag coming out And my name is all over it Gotta have it right now So I can just get my fix A bit And I feel so good And a little black dress away I'll get myself set up It's a fashionable love affair Oh yeah Just one more thing Before I leave the store I gotta have this ring Always need a little bling And isn't it a sin I feel so good within Finding things I love Spending money just begin to Turocutina Experience Nesta edição com a arquiteta Adriana Paiva Compartilhando conosco um projeto incrível Daqueles que a gente gosta realmente de apreciar Não, Adriana? É verdade Hoje nós vamos falar sobre essa cobertura Que é uma cobertura duplex Aqui na cidade de Santos Que eu fiz Foi um dos meus últimos trabalhos É uma cobertura bem generosa de metragem quadrada São mil metros quadrados de área construída Área útil Então eu pude ousar criar E graças a Deus os proprietários entraram no espírito da criação Aceitaram tudo E ficou muito bacana A Iurocutina hoje entra com muita tecnologia Porque as nossas cozinhas ganharam outro caráter Não, Adriana As nossas casas Claro que muitas vezes tem a pessoa que ajuda e tal Mas as pessoas Os donos da casa Os moradores Gostam de alguma maneira Também fazer as suas pequenas incursões Por cozinha Por espaços gourmet Isso tem um pouco, não é? Sim, isso está muito em alta hoje em dia As pessoas estão recebendo mais Estão trazendo seus amigos Para dentro de casa E aí ficam aqueles papos Ao longo da madrugada Uns terminam até durante o dia Enfim, é uma delícia Esse convívio Então as pessoas estão apreciando mais Ficar em casa Cozinhar para os amigos Do que muitas vezes sair E ficar Aquele compromisso mais restrito De horário Enfim Então acho que as pessoas estão investindo Mais nessa questão das cozinhas gourmet Dos terraços gourmet Isso é muito bacana Legal Vamos contar um pouquinho do que nós temos aqui Porque hoje o Roberto não pôde estar conosco Pediu mil desculpas Mas ele estava absolutamente encantado Falou, olha, realmente é um projeto incrível Onde a gente conseguiu trazer peças muito bacanas Trazer design Todo esse conceito que a gente chama Gosta de chamar de Eurocutina Experience Uma verdadeira experiência diferenciada Esse cozinhar com arte Esse brincar com tecnologia Uma tecnologia que fica muito próxima de todos nós Porque antigamente era isso A tecnologia era uma coisa meio Sim Distante E hoje Ela passa a ser fácil Funcional Prático Isso é um avanço extraordinário Sim, sem dúvida Tudo Hoje em dia está sendo usado Para nos facilitar Para nos otimizar Então isso se replica também Para os eletrodomésticos Então você ter um fogão mais tecnológico Tecnológico sim Não difícil de manusear Isso é muito importante Porque a palavra tecnológico às vezes assusta E são elétrons muito fáceis de operar E onde você vai ter um resultado muito bacana Então por exemplo Os fornos que a gente tem utilizado hoje em dia Ele permite assar o alimento Por inteiro De uma só forma Não acontece mais Olha Ficou cru embaixo E tostou em cima Ou ressecou o alimento Não Tem um sistema de ventilação interno Promovendo a dispersão da caloria Toda por igual Então se você quer só gratinar Um prato você só gratina Se você quer descongelar Você descongela Aquecer Assar Enfim Isso para os fornos Que é uma variedade muito grande E as das coifas também Elas são as responsáveis por deixar os ambientes Com cheiro agradável Então aquele peixe Aquele assado De um aroma mais intenso As coifas hoje mais tecnológicas De um poder de destruição maior Garantem que o assado vai ficar só na cozinha Eu que sou adepta de integrar os espaços Calculo a minha responsabilidade Quando eu resolvo tirar todas as paredes Por exemplo De um apartamento menor E integrar tudo Se eu não tiver os equipamentos Se eu não souber escolher os equipamentos adequados O meu projeto Fica comprometido Fica comprometido E aí vão falar Poxa vida A arquiteta tirou todas as paredes Agora eu frito um bife Eu sinto o cheiro na sala Não Então é isso que eu falo Quando você projeta Você tem que imaginar o teu cliente Usando aquele espaço Então se você está propondo eliminar paredes Você tem que dar a solução Para que aquilo não seja um transtorno Então entram as coifas E assim por diante Eu estou dando um exemplo aqui das coifas Porque é um eletrodoméstico Que está ganhando muito espaço hoje em dia Por conta das integrações Por conta das pessoas cozinharem mais Então a gente tem que dar um destaque para as coifas Quando bem escolhidas Respeitando a capacidade de sucção E tudo mais Garante um ambiente bem agradável Mesmo você estando próximo Você não sente o que está sendo preparado Interessante porque a gente começa a entender Que a cozinha é um ambiente da casa Extremamente importante nesse requisito Projeto bem feito Significa várias questões resolvidas adequadamente Todo o resto da casa é mais decorativo Mas a cozinha ela pede um estudo mais apurado em algumas questões Fluxo também na circulação Tudo isso precisa ser de uma maneira muito bem pensada Sem dúvida Então é o que eu falo Quando a gente se propõe a projetar um estabelecimento Uma residência Não é só o decorar Não é só você escolher peças bacanas Que dê um visual interessante Não É você fazer realmente arquitetura de interiores Então quando eu identifico a arquitetura de interiores É isso É você transformar aquele espaço melhor para o teu cliente Então você pode comprar um apartamento de dimensões enormes Mas ele é todo mal resolvido Todo recortado Compartimentado Muitas vezes Ambientes que não são utilizados E a pessoa muda para aquela estrutura existente Só que aquela estrutura ela atendia a uma outra pessoa A uma outra família Que não tinha os hábitos dela Então eu sempre falo Adequar o espaço ao uso e perfil da pessoa Um bom briefing Um excelente briefing Modéstia à parte A gente sempre faz É para pontuar as necessidades da família E promover os espaços para esse uso Então se uma pessoa que não aprecia ambientes integrados Eu não posso chegar e já Simplesmente quebrou tudo Todas as paredes Entendeu? Então é um pouco disso Então por isso que eu sou apaixonada pela minha área Pelo que eu faço Porque eu não só deixo belos espaços Mas eu deixo os espaços mais confortáveis Mais utilizáveis Enfim, é isso Se deixar eu fico aqui falando Erocutino Experience Nesta edição Com a arquiteta Adriana Paiva Nesse projeto incrível Que a gente acabou de compartilhar com vocês Obrigado Adriana Quero outros projetos Obrigada 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 Erocutino 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então a gente tudo mudou completamente, a arquitetura mudou junto, os valores. Então se faz projeto para pessoas que evidenciam muito essa parte, aí o projeto já é totalmente diferente. Então acho que está tudo interligado mesmo. O movimento da casa fica diferente, né? Fica. Fica movimento, cores, estilo, tudo isso muda de acordo com o que a pessoa valoriza, né? O que a pessoa tem. Fim de ano sempre tem a tal da cor do ano. Você consegue usar? Ah, esse é o Neon Sul, né? É clássico. Ah, eu tento. Eu tento. Bom, eu já tive um projeto, vi num espaço que você criou. Um dos projetos que eu mais amei fazer, vou falar. Em azul, então, é engraçado, né? Que esse azul que acalma, que ao mesmo tempo dá seriedade. E pesquisando no Google... Que tem uma personalidade, né? Que tem personalidade. Essas cores, assim, acho que são cores... Ah, a cor do ano são cores que têm uma personalidade, né? A pessoa tem que se adequar a isso. A gente não pode simplesmente colocar porque é a cor do ano. Tem que ter essa personalidade. Vamos perguntar isso. Não é só porque é a cor do ano, né? Não, pra pessoa se encaixar ali. Porque eu acho muito complicado, às vezes, você faz um projeto e a pessoa não está se vendo, né? Então, você tem que ter essa personalidade que tem a ver com a pessoa, com o espaço, tudo, pra você, sim, poder propor. 2019 era um coral, né? Era uma cor que eu ficava olhando e falava assim, hum, será que eu usaria, né? Será que eu conseguiria encaixar em alguma coisa? Ao mesmo tempo, eu fico, claro, que é uma tendência. Eu sou de marketing, né? Então, a gente tem uma visão também com relação a tudo que a gente posiciona visualmente falando, né? Mas nem sempre dá pra gente utilizar, né? O cliente é que usa cor, gosta de cor ou a gente ainda é muito beijinho? Então, eu acho que tem... a maioria ainda é muito beijinho. Mas eu também acho que você falar da cor do ano e tudo não significa uma parede coral. Pode ser elementos, pode ser um sofá, pode ser um quadro, todo coral. E aí, sim, isso entra muito mais do que, de repente, você pintar uma parede que o cara... Entendeu? Então, isso, sim, eu proponho muito. Proponho muito detalhes que têm a ver com a cor do ano e tal. Mas não necessariamente, ah, vamos pintar toda a sua sala de coral. Entendeu? Mas, então, você está usando, mas não simplesmente a cor da parede. Porque, às vezes, a pessoa acha que tem que ser a cor da parede, mas não é. Legal, legal. Quando a gente tem essa questão do briefing, que a gente muito comenta, o que é mais importante? O que você consegue enxergar no briefing com um cliente, por exemplo? Olha, eu acho que o mais importante é você tentar tirar a essência dessa pessoa. Porque eu acho que a essência, eu acho que é você sentir realmente o que a pessoa quer, como que ela é, e tudo isso. E junto com o seu conhecimento, é fazer esse projeto acontecer, né? Acho que não sou o que eu quero, o que eu acho que é mais bonito. E não é só o que o cliente quer, né? Eu falo que, eu sempre faço o projeto, meio que o cliente pediu o que eu acho e uma mistura dos dois. Pra gente ver o que é que sai de tudo isso, né? Ele precisa da nossa ajuda quando o cliente fala pra mim, Ah, Julieta, eu não sei o que fazer. Eu falo, ah, que ótimo, né? Porque se você soubesse, eu estava perdido. Mas eu acho que é realmente você conseguir tirar essa essência do cliente pra ele se sentir nesse lugar. Querer, é a casa, é um espaço que ele sonhou pra vida dele. Então tudo isso tem que estar descrito ali pra ele falar, Nossa, era exatamente isso que eu sonhei pra minha vida, né? Ou não, ou era exatamente o que eu nem tinha sonhado, mas que eu não posso mais viver sem esse projeto, né? Uma coisa assim que eu sempre digo. Legal. A gente guarda coisas, né? Um pouco da nossa história, né? Objetos, viagens, né? Como é que é isso, né? Às vezes a gente fica imaginando, puxa vida, eu vou fazer um projeto novo, vou jogar tudo fora, vou desprezar toda essa questão, vou deixar essas minhas pequenos elementos de história pra lá, dá pra aproveitar, dá pra usar, consegue conciliar, isso tem uma forma. Então, tem quando o cliente fala que aquilo é especial pra ele. Se o cliente tá numa casa onde ele não quer mais nada daquilo, onde tudo aquilo não diz mais nada pra ele, tudo bem, então pronto. Agora, se o cliente não é essa poltrona, tem uma história, esse sofá, esse piso, esse lustre, então o que realmente faz parte da história dele, ou se de repente eu vou na casa e falo, nossa, mas esse imóvel é incrível, a gente podia deixar, de repente laquear, mudar, já que não quer assim, mas assim, tudo depende muito mais do cliente até do que de mim. Dele querer manter, porque faz parte da história dele e eu respeito com toda certeza. Gente, é uma delícia, um bate-papo desse a gente vai... Ótimo, amém! A gente vai conversando horas e horas, dias e dias, porque afinal de contas, arquitetura, decoração, tem muito a ver com o estilo de vida, o bem viver, né? E viver bem. Sim. E a maneira como a gente desenha com vocês, os profissionais, nos ajudam a entender, né? Como colocar tudo no lugar. Porque a gente até pode imaginar, pode desejar, pode sonhar, mas nem sempre consegue alinhar tudo, colocar tudo, né? Todos os pontos, alinhavar cada um desses pontos, para deixar aquela casa, um jeitão de lar, um lugar gostoso para você ficar. Como você realmente sonhou, né? Porque você faz um projeto de uma casa, não é para seis meses ou para você já ir mudando, é de repente, para alguns anos você estar ali num espaço que você sonhou para você ter sua família. Criar as suas histórias. Exatamente. Exatamente. É um compromisso, não é fácil não, de muita responsabilidade. Julieta Murano, é de casa. Com certeza, de casa. Com certeza, de casa. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para a sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Se é a primeira vez que você assiste o nosso programa, saiba que você pode rever esta e outras matérias através do nosso canal youtube.com.br Casa Estilo Design Dê lá o seu like, ative o sininho e nos acompanhe. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos na próxima edição. Programa, casa, estilo e design. Oferecimento House Maxx, móveis de decoração, tudo para deixar sua casa linda. Eurocutina Eletrodomésticos, soluções para a sua cozinha gourmet, com qualidade, requinte e bom gosto. Música Música Eletrodomésticos, soluções para a sua cozinha. Música Legenda Adriana Zanotto